Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradadas, não precisa cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho ou criar um gado. É só recuperar as terras degradadas. E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Então, se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 e Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre, porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Então, é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico e quem é pobre vai continuar pobre. É assim. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que que o Brasil e a Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que que a gente não pode fazer? É não as nossas moedas. Eu não sei por que o Brasil e a China não podem fazer as nossas moedas. Por que que eu tenho que comprar dólar? E a gente que tem que comprar um risco de risco de primeiras pertes para descancer muito mais 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 mais. A ideia de uma taxação internacional é o que é. Legenda Adriana Zanotto